Olá amigos do canal, grato por estarem conosco em mais um vídeo. Hoje a gente vai trazer para vocês um vídeo que abre uma série que tenta mostrar para vocês o processo de aquisição de um filhote de fila brasileiro. A gente já mostrou bastante para vocês do processo de criação que a gente utiliza aqui na chácara, a gente já mostrou um pouco das nossas metodologias de manejo e a gente adquiriu uma filhota de fila brasileiro. A Chayá da Chácara Três Irmãos, trabalho do nosso amigo Adriano Pacheco, um excelente criador de fila brasileiro, um criador que se preocupa com o bom caráter dos animais que cria e a gente estudou os pedigrees, olhou os pais dos filhotes, olhou a filhota, conversou com o Adriano e a gente vai trazer um pouco dessa experiência para vocês. E de quebra a gente está apontando aí para vocês também que se interessam por um bom fila brasileiro, que moram na região de Minas, uma ninhada que ainda restam dois filhotes com o Adriano, caso vocês queiram entrar em contato com ele e estejam buscando um bom fila brasileiro, tá bom? Então acompanhem um pouco aí da apresentação do Adriano Pacheco, um pouco aí da história do Canil Chácara Três Irmãos e acompanhem com a gente a trajetória da Chayá, que vai começar agora aí na nossa aquisição com o Adriano e a gente vai mostrar para vocês a Chayá aí até quando ela estiver com a gente e a vida maravilhosa nos permitir, tá bom? Então um pouco de Chácara Três Irmãos, um pouco de Adriano Pacheco, um pouco de Chayá da Chácara Três Irmãos para vocês acompanharem, passo a passo, adquirindo um fila brasileiro. Acompanha com a gente! Meu nome é Adriano Moreno Pacheco, eu sou titular do Canil Chácara Três Irmãos, somos especializados na seleção da raça fila brasileira desde os anos 90. Na realidade, a minha história com fila brasileira começou nos anos 80, quando eu ganhei uma fila brasileira, uma fêmea, e a partir daí a nossa paixão pela raça nunca mais acabou, né? Nos anos 80, nos anos 90, desculpe, eu casei, viemos aqui para a Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais, onde estamos aqui agora, aqui na Chácara Três Irmãos, aonde foi fundado o Canil. As pessoas, a gente sempre teve aqui os filas para a guarda, né? Da nossa propriedade, e de repente as pessoas começaram a descobrir a gente, ver os nossos cães, gostaram do fenótipo, e nós sempre prezamos muito aqui pelo temperamento dos cães, sistema nervoso, né? O caráter dos cães, a gente sempre prezou por isso aqui, a gente seleciona isso principalmente, e obviamente o fenótipo também, né? Claro, né? Não pode deixar para trás. Eu participei em muitos anos, né, das exposições de fila pelo Brasil afora, né? Até internacionalmente, né? A gente já participou de exposições na República Tcheca, na Espanha, e participamos em muitas exposições aqui no Brasil, do Cafib, da Unifila, e até sou sócio-fundador da Anfibra, né? Que é a Associação Mundial de Criadores da Raça Filo Brasileiro, um dos fundadores, né? E me tornei também árbitro especializado na raça filo brasileiro. E é isso aí, né? Os anos foram se passando, estamos aqui com... Temos alguns cães aqui, não temos muito, mas prezamos muito pela qualidade dos nossos cães, e como eu falei anteriormente, é a seleção de sistema nervoso, temperamento e o caráter. Muito obrigado pela atenção de todos, e quero dizer que estamos aqui à disposição, aqui em Lagoa Santa, no Canil Chaca Três Irmãos, para receber e queira conhecer um pouco da história do fila, né? Nossa história aqui, e conhecer os nossos animais também, né? Nós sempre, esporadicamente, nós tiramos as linhadas também, né? Para quem se interessa, estamos sempre à disposição. Grande abraço a todos! Essa aqui é a Chayá da Chaca Três Irmãos, ela nasceu dia 3 de março, agora, de 2021, né? Essa aqui é a Vicky, que é a mãe dela, né? Na realidade, ela é apelidada de Mantra, né? É Vicky do Portal dos Quatro Irmãos, que a gente apelidou de Mantra. É a mãe, a mãe da Chayá, o pai é o Lorde, filas beira da mata, ele deve estar por aí, ele está solto também, ele deve estar chegando aqui daqui a pouco. Vamos tentar mostrá-lo para vocês também. A Chayá, ela está indo lá para a Chaca Teramoto, o nosso amigo Henrique Teramoto, né? A gente está mandando ela para lá, criador sério também, para continuar o trabalho de seleção, né? do nosso fila brasileiro, é uma cadelinha muito promissora, né? Olha, uma cadela muito forte, ossatura muito boa, ela tem ótimas angulações, e carrega um sangue aqui, nosso aqui da Chaca Três Irmãos, o nosso sangue antigo, né? E aqui, ó, chegou o Lorde aqui agora, eu vou levantar um pouco, o Lorde acabou de chegar, é o pai, é o pai da Chayá, né? Vou soltá-la aqui um pouquinho, ela está aqui com o irmão dela, o Xadrez, né? Que é a da ninhada, e está chegando aqui também o... o Xerox, da Chaca Três Irmãos, está chegando aqui também, né? Então, eu espero que lá o nosso amigo lá, o Henrique Teramoto, lá da Chácara Teramoto, tenha muito sucesso com ela, que ela vai com Deus, que nos traga ótimos frutos para a nossa raça fila brasileira. Valeu!